Vamos ver se conseguirem. Que era uma santa escutando. Uma outra santa guirinha. Que vai tão alta. Ruando de povo em povo. Levantou o céu onde eu tenho. E a Mãe Deus me trouxe ao colo. Minha Mãe Deus me trouxe ao colo. De comer. Fazendo falta. Voando de povo em povo. E a Mãe Deus me trouxe ao colo. Um pouco de bagulho e não conseguimos cantar. Não conseguimos. Se continuar assim deixamos de cantar. Não conseguimos cantar. Não conseguimos cantar. O que vai tão alta. Não conseguimos cantar. E a Mãe Deus me trouxe ao colo. 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 Obrigado.